O Brasil já se prepara para o jogo diante da Itália. Quem falou sobre essa partida foi a Meia Thaísa. É difícil a formiga, é uma presença que dá medo, acho que na minha opinião, em várias outras seleções, mas nós temos jogadoras competentes, independente de quem o professor escolheu, eu tenho certeza que vai dar o melhor possível e eu acho que a gente tem tudo para conseguir essa vitória, tentar, né? E é uma perda grande, mas a gente está numa seleção, acredito que quem está no banco também é bem competente para entrar e não deixar esse nível cair. Olha, uma coisa que eu gosto muito do estilo italiano é que elas são bem imprevisíveis, você não sabe se elas vão realmente vindo à defensiva ou não, mas se eu, particularmente se fosse, elas não viriam assim com misto, até porque o terceiro, provavelmente pega a França, né? O terceiro da chave. Então, eu particularmente acho que elas não vêm para um empate ou para uma derrota, digamos assim, com o time misto, não, acho que elas vêm bem montadinhas para uma outra vitória. Parada dura, né, Amanda? Vai ser difícil. Ela já sabe o que vai ser. E aí